oi pessoal beleza fazendo um game play aqui uma missão do WatDog desafio de kart vamos lá a posição do local para a gente ir tá bom a gente faz a missão pegar o carro ali cora ele aqui aquele pretinho ali mesmo vamos roxar ele aqui vamos roxar ele aqui vamos roxar ele e tal E aí Um tiro, você vai Legal, né? Silicon Valley É uma pegadeira aí Sensível Caralho Que merda E... Fasta aí Vamos lá, vai chegando no objetivo já Desencimento, inquietos Vamos pra chegar Esquerda aqui Vamos lá Um parque, ó Ó Falar com ele aqui Ó 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 Vamos lá, vamos colocar em prática as aptidões de direção, vamos lá. Você vai pegando três fruit shots. Olha o agarr Alfaro. Vamos lá fora... Opa! Opa! Caramba! Opa! Bem intensivo de direção. Opa! 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 Caramba! Não presta atenção, tá bom? Não presta atenção, tá bom? Não presta atenção na barra de energia do lado ali, do lado direito. Opa! 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 Mais dois! Segundão! Vamos lá! Hehehe! Deixa uma volta... Não tem espaço aí. Agora eu passo. Aê! Consegui! Opa! 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 Vamos primeiro! Não acredito que a gente ganhou! Isso nunca tinha acontecido! Cara! Tenta arrumar uma bateria decente! Isso vai ajudar com os bloqueios! É! Faz sentido! Vou tentar te arranjar uma! Aê! Pessoal! Terminando! Essa é a primeira parte da missão! Vamos ver atrás da bateria agora! Tá ok? Pra que a gente volta! Beleza? Falou pessoal!